Basta um olhar pra acender O meu desejo de ter você pra mim Poder te cobrir de beijos Enfim, tomei coragem, tô aqui pra te dizer Que te quero só pra mim E você só de você Me olhou, me conquistou, tô caidinho de paixão Tô querendo te amar, ganhar o seu coração Pra você tô disponível Basta você querer Ser somente minha pra eu ser só de você Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Me olhou, me conquistou, tô caidinho de paixão Tô querendo te amar, ganhar o seu coração Pra você tô disponível, basta você querer Ser somente minha pra eu ser só de você Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Quando você for minha e eu for de você Vai ser só alegria no meu quarto, pode crer Fornece o Costa No Piseiro